Boa noite pessoal, hoje nós fizemos nossa primeira live, mas infelizmente ela deu um probleminha de som, então eu resolvi gravar o vídeo para que o pessoal possa participar melhor, entender um pouco mais a tertúlia que a gente se propôs a fazer, eu quero lembrar para vocês que essa tertúlia é dedicada à obra Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história de Ben Leicultor e Jei Borresson, nós escolhemos para trabalhar essa obra, o capítulo 9, que fala sobre os corantes, e como o pessoal não vai conseguir porque é um vídeo, fazer uma participação ao vivo ao postar o vídeo no Google Sala de Aula e postar também no grupo de WhatsApp dos alunos e também no próprio canal do YouTube, os alunos vão poder fazer as suas participações, já que esse é o nosso objetivo, que a gente possa então ter uma participação, que os alunos tenham lido o capítulo todo sobre os corantes, porque a gente vem trabalhando o projeto a química do jeans, o ouro azul de Toritama e a gente sabe que o índico foi muito importante para que o jeans se fixasse hoje como uma das peças da indústrias da indústria do texto, que é mais vendida e usado no mundo inteiro, por gente de toda classe social do rico ao pobre a gente usa o jeans, o jeans faz parte do nosso trabalho diário, é uma peça que vai desde o dia a dia até peça fina, de moda, enfim. Então, a nossa proposta hoje é tratar das cores, os corantes tanto naturais quanto sintéticos, a gente sabe que eles tingem as nossas roupas, nossos móveis, eles tingem nosso rosto, nossas unhas, pintam nossos cabelos e apesar disso, quando a gente quer uma cor mais forte, uma nuance mais vibrante, a gente não imagina o processo que é, o trabalho que dá de envolver, não é, todo esse material material e o trabalho, a própria mão de obra mesmo, desde o início da extração até as reações químicas, as separações de misturas, até chegar a obter o composto, as substâncias. Então, a extração e o preparo de matérias corantes, corantes, elas são mencionadas na literatura chinesa há tempos muito remotos, cerca de 3 mil anos antes de Cristo, já se falava na extração desses corantes. Talvez essa tenha sido uma das primeiras tantas tentativas humanas, né, de trabalhar com a química. A alquimia trabalhava bastante a fabricação de chás, de tinturas, de ungüentos, enfim. Os processos de extração eram bem estabelecidos e com frequência eram muito complexos. A maior parte das substâncias não se fixam muito bem, necessariamente precisam de mordentes. A gente costuma usar o, esse é o mordente talvez mais barato, mais comum, que é o sal, não é, que ajuda a fixar a cor na fibra. E embora essas primeiras tinturas, elas fossem objeto de grande grande demanda e que são muito valiosos, seu uso envolvia inúmeros problemas, né? Difícil a obtenção, a variedade de cores limitadas não eram fortes ou desbotavam rapidamente, tornando-se foscas e turvas ao luz do sol. As primeiras cinturas bem, vamos falar então do índigo, as cores primárias, né? O azul em particular, que era uma cor muito requisitada, comparado o vermelho ao amarelo ao amarelo. Os tons de azul, eles não são comuns nas plantas, não é comum a gente ter o azul. Agora, a principal, não é, que é a índigofera, essa sim, ela da família das leguminosas, ela era conhecida como farta fonte da matéria corante azul índigo, e assim denominada pelo famoso botânico sueco lineu, a índigosfera tintória, ela alcança até 1,80m de altura, tanto no clima tropical, quanto no subtropical, e o índigo, ou anil, ele é produzido também em regiões mais temperadas, a partir de exacto extintória, uma das mais antigas plantas corantes da Europa e da Ásia, conhecida como vôrdo na Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, emendei os R's. E o pastel, na França, consta que 700 anos atrás, em suas viagens, marco polo viu o índigo usado no vale do Indo, daí o nome que deu a planta, mas o índigo era comum também em muitas outras partes do mundo, inclusive no sudeste da Ásia, na África, muito antes do tempo de marco polo. As folhas frescas das plantas que produzem o índigo não parecem azuis, mas depois de fermentadas sob condições alcalinas e em seguida oxidadas, a cor azul aparece. Esse processo foi descoberto por muitas culturas em todo o mundo, possivelmente depois que folhas de planta foram acidentalmente ensopadas de urina ou cobertas com cinzas e depois deixadas para fermentar. O composto precursor do índigo é encontrado em todas as plantas que o produzem. O índigo é esse aqui, o índigo não tem cor, ele tem uma molécula de glicose que está associada a ele. E a própria índigo não tem cor, quando ela sofre fermentação sob condições alcalinas, ela vai romper essa ligação com a glicose e vai adquirir o oxigênio e nesse caso ele forma uma outra molécula chamada indoxol e o índigo também não tem cor, mas sobre o processo de oxidação, quando ela reage com o ar, com o oxigênio do ar, ela vai adquirindo então a coloração azul, que a gente denomina indigotina, como os químicos chamam essa molécula. Então, o índigo é uma molécula absolutamente muito valiosa, mas ainda não é a mais cara. A gente tinha uma outra molécula muito semelhante conhecida como púrpura de tiro, em algumas culturas o uso da cor púrpura era restringido por lei apenas para rei ou imperador. Daí o outro nome desse corante, que é chamado púrpura real. E a expressão, nascido para púrpura, indicando uma árvore genealógica aristocrática, até hoje a púrpura é vista como uma cor imperial, um símbolo de realeza, mencionada em textos datados de cerca de 1600 a.C. A púrpura de tiro é o derivado de bromo do índigo, ou de bromo índigo, que é uma molécula que tem dois átomos de bromo. A púrpura de tiro era obtida de um muco opaco, secretado por diversas espécies de moluscos marinhos e, em geral, do gênero murex. O composto secretado pelo molusco está, como na planta índigo, associado também à unidade de glicose. Vejam só, a cor brilhante da púrpura de tiro, ela só se revela depois que sofre oxidação. E aí, quando ela sofre oxidação, ela vai adquirir, então, a molécula de bromo índigo, que é essa que tem a cor azul. O bromo, ele não é facilmente encontrado em plantas ou animais terrestres, mas na água do mar ele está bastante presente, é um sal mineral muito presente, também como cloro e o iodo, então não é surpreendente encontrá-lo incorporado em compostos provenientes de fontes marinhas, O que talvez surpreenda é a semelhança dessas duas moléculas dadas às suas fontes tão diferentes. Uma vegetal, é um índigo, e a outra animal, que é a púrpura de tiro. A mitologia, ela atribui a descoberta da púrpura de tiro ao herói grego Hércules, que teria observado que seu animal, um cão, quando ele mastigou esses moluscos, ele apresentou uma mancha de cor púrpura intensa na boca. Então, acredita-se que essa fabricação de tintura, ela começou na cidade de tiro, que hoje é uma parte do Líbano, no Mediterrâneo, durante o Império Fenício, estima-se que 9 mil moluscos eram necessários, 9 mil moluscos, para produzir uma grama de corante, púrpura de tiro. Até hoje, montes de conchas de moluscos, murex, brundax e púrpura amastona, eles podem ser encontrados nas praias, tanto da cidade de tiro, como na cidade de Sidon, que é outra cidade fenícia, também envolvida no comércio de tinturas da antiguidade. Para obter o corante, trabalhadores quebravam a concha desses moluscos e, usando uma faca afiada, extraíam uma pequena glândula semelhante a uma veia. O tecido era, então, saturado com a solução tratada, obtida dessa glândula, depois exposto ao ar para que a cor se revelasse. Inicialmente, a tintura conferia ao tecido um tom amarelado claro, depois ele ficava gradualmente azul e, finalmente, chegava a um púrpura intenso. A púrpura de tiro, ela, então, coloria as tônicas dos senadores romanos, dos faraões egípcios e da nobreza e também dos reis. Era tão procurada que, antes de 400 anos depois de Cristo, as espécies de moluscos ainda e, obviamente, já estavam ameaçadas de extinção. O índigo e a púrpura de tiro, eles foram fabricados por esses métodos intensivos de mão de obra durante séculos. Só perto do final do século XIX, uma forma sintética de índigo tornou-se disponível. Foi em 1865, quando o químico alemão, João Friedrich William Adolf von Baier, começou a investigar a estrutura do índigo. Em 1880, já havia descoberto uma maneira de fazê-lo em seu laboratório, a partir de materiais facilmente obtidos. Passaram-se mais 17 anos, contudo, antes que esse índigo sintético fosse preparado por um processo diferente e vendido pela companhia química alemã, Badishanilin & Sodafabrik, que é a famosa BASF, e se tornasse comercialmente viável. Então, a primeira síntese do índio, feita por Baier, ela tinha sete passos químicos. Ou seja, envolvia sete reações químicas diferentes. E esse foi o início do declínio da grande indústria do índigo natural, que é uma mudança que alterou o modo de vida de milhares de pessoas, cujo sustento dependia do cultivo e da extração dessa substância. Atualmente, uma produção animal de mais de 14 mil toneladas, faz do índigo sintético uma importante pintura industrial. Embora, notoriamente, como o composto natural não tenha boa fixação, o índigo sintético também não tem boa fixação. Ele é usado, sobretudo, para atingir jeans. E essa fixação ruim para a moda não é um defeito. É uma vantagem. Todo mundo gosta dos jeans desbotados. Milhões de tipos de jeans são fabricados atualmente com zoarte xingido de índigo e ainda na fábrica desbotado. A púrpura de tiro, o derivado de bromo índigo, também foi produzida sinteticamente por meio de um processo bem semelhante à síntese do índigo, embora outras tinturas púrpuras a tenham superado. As tinturas são compostos orgânicos coloridos, que são incorporados às fibras. A estrutura molecular desses compostos permite a absorção de certos comprimentos de ondas de luz no espectro visível. A cor real da tintura depende desse comprimento de onda de luz visível, que é refletida de volta, em vez de absorvida. Se você absorve todo o comprimento de onda, a luz refletida é o preto, ou seja, nenhuma, né? Todas as cores absorvidas. Se, ao contrário, todas as cores são refletidas nesse espectro de onda de luz, você vai visualizar o branco. Se somente o comprimento de onda vermelha for absorvido, a luz refletida complementar é a verde. A relação entre o comprimento de onda absorvido e a estrutura química da molécula, ela é muito semelhante à absorção de raios ultravioletas por protetores solares. Isto é, depende da presença de ligações duplas em alternância com ligações simples. Mas, para que o comprimento de onda absorvido esteja na amplitude visível e não na região ultravioleta, ela deve haver um maior número dessas ligações ligações alternadas, duplas e simples, como vocês podem ver aqui na molécula do beta-caroteno, que é responsável pela cor laranja da cenoura e da abóbora. Então, ligações simples, duplas, simples, duplas alternadas, vocês estão vendo nessa molécula de beta-caroteno pelo menos 11 dessas ligações duplas, que a gente chama de ligações conjugadas. Essa conjugação pode ser estendida e o comprimento de luz absorvido quando átomos como oxigênio, nitrogênio, enxofre, bromo, cloro também fazem parte do sistema alternante. A molécula indican, que é a molécula do índico e das plantas isates, elas têm alguma conjugação, mas não é suficiente para produzir nenhuma cor. Então, ela é uma molécula incolor. A molécula do índico, ou pelo menos é uma molécula sem cor, a molécula do índico, ela apresenta duas vezes mais ligações simples e duplas que o indican, e possui também átomos de oxigênio como parte da combinação de conjugação. Portanto, ela tem o suficiente para absorver luz do espectro visível. Razão porque o índico é intensamente colorido. Afora, as tinturas orgânicas, os minerais finamente moídos e outros compostos inorgânicos também foram usados desde a antiguidade para criar cor. Mas, embora a cor desses pigmentos encontrados em desenhos feitos em tavernas, decorações de túmulos, pinturas de murais, ar fresco também se deva à absorção de certos comprimentos de onda, ela nada tem a ver com ligações duplas conjugadas. Os dois corantes antigos comumente usados para tons de vermelho têm fontes diferentes, mas estruturas químicas parecidas. O primeiro deles vem da raiz de uma planta chamada garança, pertencente à família rubiácea. A garança contém uma matéria corante chamada alizarina, provavelmente a alizarina foi usada em primeiro lugar na Índia, mas também era conhecida na Pérsia e no Egito muito antes que gregos e romanos a utilizassem. Trata-se de uma matéria corante mordente, ou seja, que precisa de um fixador. E esse fixador, essa outra substância, que pode ser um íon ou um metal, vai ajudar a aprender a cor no tecido. Diferentes cores podem ser obtidas tratando-se primeiro. O tecido com diversas soluções de mordentes de sal de metal. O íon alumínio, como mordente, ele produz um vermelho intenso ligeiramente azulado. O mordente de magnésio, ele produz uma cor violeta cromo, um violeta acastanhado. E o cromo, no caso, produz um violeta acastanhado. E o cálcio, uma cor pura avermelhado. O vermelho vivo obtido quando o mordente incluía os de alumínio e cálcio ao mesmo tempo, ele podia ser produzido usando-se uma mistura de argila com raiz de garança seca, esmagada e pulverizada no processo de tingimento. E foi essa, provavelmente, a comidação corante e mordente usada por Alexandre Magno em 320 a.C., num estratagema de atrair o inimigo para uma batalha desnecessária. Ele, muito sabido, ordenou a seus soldados que manchassem os seus uniformes com essa mistura vermelho-sangue. E o exército da Pérsia achava que esses soldados estavam feridos e não iam apresentar resistência. E foi, então, facilmente derrotados pelos soldados de Alexandre, que estavam em menor número. E se a história for verdadeira, eles foram vencidos por essa molécula de alizarina, ou pelo menos com a ajuda dessa molécula de alizarina, de ajuda com esse corante e cor de sangue. As tinturas, há muito, estão associadas a fardas militares. Os casacos azuis fornecidos pela França aos nortes americanos durante a Revolução da Independência eram tingidos com índigo. O exército francês usava uma tritura de alizarina vermelho-alaranjado, conhecido como vermelho-turco, porque a garança fora cultivada durante séculos do Mediterrâneo Oriental, embora provavelmente tenha sido originada na Índia e passado gradualmente através da Pérsia e da Síria até a Turquia. A garança foi introduzida na França em 1766, no final do século XVIII, havia se tornado uma das mais importantes fontes de riqueza do país. É possível que os subsídios do governo à indústria tenham começado justamente com a indústria de tinturas. O rei Luiz Felipe ordenou que os soldados do exército francês usassem, então, calças tingidas de vermelho turco. Bem mais de 100 anos antes, o rei Jaime II da Inglaterra havia proibido a exportação de tecidos não tingidos para proteger os tintureiros ingleses. O processo de tingimento com corantes naturais nem sempre produzia resultados uniformes e com frequência era muito trabalhoso, muito demorado. Mas o vermelho alaranjado ou vermelho turco era uma cor viva, bonita, que tinha excelente fixação. A química do processo não era compreendida e tinha algumas operações bem esquisitas, aos nossos olhos e provavelmente desnecessárias. Dos dez passos que foram registrados nos manuais dos tintureiros da época, muitos são realizados mais de uma vez, em diferentes estágios. O tecido ou o fio era fervido em potássia e em uma solução de sabão. Depois misturado a azeite de oliva e um pouco de giz que serviam como mordentes. Depois o tecido ou fio era tratado com esterco de carneiro, um material de curtimento e um sal de estanho. E por fim, além de tingido com garança, era posto para enxaguar de um dia para o outro em água de rio. Hoje conhecemos a estrutura da molécula de alizarina, responsável pela cor vermelha alaranzada e outros tons, que também são obtidos a partir dessa planta, da garança. A alizarina é um derivado da antraquinona, que é um composto que derivam várias matérias corantes, mais de 50 compostos, eles são baseados na antraquinona e foram encontrados em insetos, em plantas, em fungos e líteis, como no caso do índigo. A substância antraquinona não é colorida, mas os dois grupos OH do lado direito do anel, na alizarina, combinados com ligações duplas e simples alternadas no resto da molécula, fornecem a conjugação suficiente para que a alizarina possa, então, absorver a luz visível e, no caso, aparecer o vermelho. Os grupos OH, eles são mais importantes para a produção de cor nesses compostos, que é o número de anéis. E isso se verifica igualmente em compostos derivados da...